Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roqueiro da Vida, Serio Kai. Esse vídeo aqui é um AF, é um aforisma filosófico. É um aforisma de Star Wars, do episódio 16 da segunda temporada da série animada de Star Wars, The Clone Wars. Esse aforisma, já gravo a tela pra vocês verem, ele tem uma peculiaridade de tradução que eu não sei se eu consigo... Fazer corretamente. Vou mandar pra vocês verem aqui. É a seguinte frase. A wise leader knows when to follow. E traduzindo de maneira mais literal fica, um líder sábio sabe quando seguir. Ou seja, o momento de seguir. É uma boa frase, é uma ótima frase. O que me deu um pouco de, enfim, de, sei lá, tradução... Não sei se dá pra você traduzir como o Legender traduziu. Eu considero que a tradução do Legender é interessante, mas ela extrapola um pouco a literalidade da frase. Em traduzido do seguinte modo. O líder sábio reconhece quando deve ser liderado. Em vez de ele falar sabe quando seguir, sabe quando se submeter, ele disse que quando deve ser liderado. Reconhece quando deve ser liderado. Não tem recognize, tem knows, saber. Pode ser reconhecer também. Quando. Quando tá aqui também. Have. Have deve. Não tem dever aqui na frase. Então é quando seguir. Mas a tradução do Legender eu gostei pra caramba, então eu fiquei meio na dúvida. Eu não sei qual usa. Eu vou usar acho que as duas ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, um líder. Um líder é uma pessoa em destaque. É alguém que está em posição de poder e de vantagem. Ele tem uma posição de privilégio. Líder é aquele que está acima dos outros. Literalmente. Ele está com o maior poder, maior posse de alguma coisa. Ele tem maior capacidade. Ele pode ter capacidade física, capacidade intelectual. Poder político não interessa. Ele está na posição de líder. Um líder, ele tem a submissão daqueles que são liderados por ele. Todo líder, para ele ser líder, ele tem que ter alguém que literalmente... Em infinitos modos de liderar, é claro. Mas ele tem que ter a palavra final. Tem que ter, digamos, a qualidade de ser aquela pessoa ali dentro desse circuito social. Dentro desse sistema social. Que oriente e direcione e guie. Literalmente, ele é um guia. O líder é o guia. Ele não é o chefe. Porque ele não é aquele que manda em você e te usa. Mas ele é aquele que está ao seu lado. Mas é aquele que tem uma responsabilidade diferenciada. Todo líder, ele está assumindo uma posição extremamente central. De responsabilidade, de cuidado, de esmero e de, literalmente, destino. Ele garante o seu destino e o próprio destino dele. Porque ele está liderando a si mesmo também. Então, o líder é uma pessoa muito, muito ímpar em uma relação social. Quando um pai de família lidera a família, é ele que toma a iniciativa. Ele que pega o dinheiro, que paga as contas, que compra comida, que busca emprego, que faz a mediação entre os conflitos. Ele é o cuidador. O líder não é muito diferente disso. Quando você tem um prefeito, ou antigamente um chefe de um vilarejo, ele também liderava o vilarejo. Ele era o chefe no sentido de que ele era como um pai de família. Ele tinha os recursos, administrava o que faltava, o que devia não faltar, o comércio. Ele meio que pegava as especialidades dos membros da sociedade. Tipo, um é comerciante, o outro é agricultor, o outro é banqueiro. Ele ajudava a organizar a relação das pessoas. E ele liderava. Porque líderes, eles têm que abrir o destino da coletividade. Como eles fazem parte da coletividade, eles vão junto. No mesmo fluxo. Então, isso é uma liderança. Um líder com a qualidade de sábio, é um líder com muita competência, com muita visão. Um líder com amplitude de consideração, com entendimento da complexidade. Ele é um líder que consegue entender as sutilezas e as relações. Ele tem maior capacidade de entender a sua função de guia. Então, um líder sábio, provavelmente, é um líder que guia melhor. É um líder com maior capacidade de êxito na sua liderança. Pode ter um líder muito inteligente, e não necessariamente sábio. Estratégico, e não necessariamente sábio. A sabedoria é uma característica mais política. É uma característica de instinto, entre aspas, mas de sensibilidade. Ela não é uma característica intelectual. Uma pessoa inteligente, ela pode, muitas vezes, subestimar a situação. Uma pessoa sábia, ela nunca subestima a situação. Então, sabedoria dá um equilíbrio diferenciado para a liderança. Se ele for inteligente e sábio, melhor ainda. Então, se ele for apenas sábio, quer dizer que ele é um bom conselheiro. Ou seja, ele pode não ser a pessoa adequada para a função estratégica. Mas ele sabe ter uma visão ampla o suficiente para ele conseguir orientar as pessoas no contexto. Então, a sabedoria, ela tem essa característica de orientação. E é exatamente isso. O líder com a característica de sabedoria, ele é uma pessoa com uma amplitude de visão. Então, ele reconhece. Ele é uma pessoa que tem capacidade de reconhecer o seu entorno. Incluindo a si mesmo. Incluindo as suas próprias potências e impotências. Ele sabe das suas limitações. E do seu ego. E das suas estruturas. Das suas capacidades de liderança. E o central dessa frase é. Se ele é sábio de verdade com os dois pés. Se ele é sábio de verdade. Ele sabe. Ele reconhece quando deve ser liderado. Ele reconhece quando o engenheiro deve liderar e mandar nele. Ele reconhece quando o pedreiro deve mandar nele. Ele reconhece quando o fazendeiro deve mandar nele. Quando o matemático. Quando o banqueiro. Pensa num presidente. Um presidente sábio. Que não é pulso de ferro. Que é uma pessoa que faz diplomacia. Ela é líder elencada. O presidente é o líder elencado. É o líder eleito. Ele tem a responsabilidade de guiar a nação ou guiar a comunidade. Se for um prefeito da comunidade. Se for um pai de família, a família. Se for um presidente, o país. Ou um ditador. O país também. Mas de maneira escrota. Mas o líder sábio. Ele reconhece. Em quem ele deve confiar. Ele tem que distribuir poder. Ele tem que ser liderado. Um líder sábio. Ele não é o chefe. Ele é aquele que está ao lado. Ele é aquele que está junto. Ele sabe que outras pessoas têm que liderar junto a ele. Ele distribui. Ele não tem hierarquia a mais dos outros líderes. Embora ele se responsabilize. Até pode ser que ele seja o máximo responsável da situação. Como se fosse a pessoa em primeira instância. Tipo um presidente. Ele é a pessoa que tem o maior poder. O maior acúmulo de responsabilidade. Literalmente. Porém. Mesmo que ele saiba que ele vai responder por todas as coisas que acontecerem com a comunidade. Ele ainda assim vai assumir riscos. E vai delegar funções. E ser liderado por especialidades. Ou por outras lideranças. Ou por líderes inteligentes. Ou por líderes estratégicos. Ou por líderes no sentido técnico mesmo. De você ser profissional. E especializado. Como por exemplo. Um agricultor. Ou um engenheiro. Ou um cara da saúde. Ou um professor. Então o líder ele vai dialogar. O melhor líder é o melhor diplomata. É aquele que distribui melhor o poder. É aquele que consegue fazer com que a comunidade dialogue. Com que todos consigam se entender. Com que todos tenham esclarecimento da situação. Para que juntos superem os desafios. O melhor líder é aquele que está junto as pessoas. E não aquele que está acima ou apartado das pessoas. Embora ele tenha uma carga de responsabilidade maior. Uma hierarquia um pouco diferenciada. Essa hierarquia ela é simplesmente referencial. Para referenciar ele como uma espécie de orientação na sociedade. É como se fosse um líder numa tribo. O aldeindina. O aldeindina. Você pega o... O nome? O pajé. E o chefe? É o chefe da aldeia. O chefe da aldeia é o líder. Mas ele não é o chefe de ninguém. Ele é o líder no sentido de que ele tem o status cultural de acúmulo. Mas ele não manda nas pessoas. Ele organiza junto, na mesma faixa hierárquica, as relações entre os membros não hierárquicos da aldeia. E essa é a diferença. Porque não é uma democracia, nem uma autarquia, nem nada que... É literalmente uma anarquia comunitária. Anarquia comunitária. Onde, por acaso, tem uma pessoa que é líder, entre aspas. Bem, entre aspas. Quando você tem uma sociedade hierarquizada, o líder não é apenas, entre aspas. Ele, de fato, tem a liderança. E um líder sábio, sabe que a sua liderança é efêmera, tola e fútil. Ele reconhece quando deve ser liderado. Ele reconhece quando ele não tem capacidade para ter palavra final. Se o cara é presidente, ele sabe que ele precisa de inúmeros ministros, inúmeros profissionais técnicos, formados, concursados, especializados. Ouvir a voz do povo. Ouvir a voz da diversidade. Para que a sabedoria dele seja exatamente essa interconexão entre todas as diversidades, a mediação dos conflitos e a transposição de um destino. Ele guia e ele é guiado. Um líder é aquele que guia e é guiado. É aquele que eleva as pessoas ao seu patamar. É onde todos são um pouco líderes, onde todos são um pouco sábios. Onde todos são líderes, que lideram e líderes que são liderados. Essa frase é muito interessante. É muito bonita. E quando você pensa em Star Wars ou outras séries ou coisas do gênero, você tem sempre alguém que é preponderante. Que é aquele que tem a palavra final. Que é aquele que assume os riscos. Que leva as pessoas a situações onde elas podem ter um grande êxito ou um grande desastre. E o líder sábio é aquele que ele consegue vencer dependendo de todos. E nunca assumindo toda a carga, todo o peso e toda a agonia em relação aos outros. É aquele que depende dos outros. Que conversa. Que é fraco. Que sabe da sua fraqueza. E sabe ser forte a partir da sua fraqueza. Essa é a sabedoria. Conhecer a si mesmo. Conhecer aonde você está. Conhecer as estratégias possíveis. Buscar ajuda. O tempo inteiro. Depender das pessoas. E conseguir uma relação harmônica. Harmoniosa. Decente com as pessoas. Para que todos possam conjuntamente sobreviver. Com dignidade. E com destino. E com futuro. E esse líder ele vai ser sábio. Essa é a sabedoria de um indivíduo. Essa é a sabedoria de um pai de família. Essa é a sabedoria de um prefeito. Ou de um chefe de vilarejo. Essa é a sabedoria de um chefe de fábrica. De um líder, sei lá, de uma empresa. Ou de um presidente. Essa é a função de um professor. É a função de um líder de grupo. Isso é o tópico. Mas é o ideal. É assim que o verdadeiro líder nasce. O líder sábio. Que busca melhorar, é claro. Ele busca se desenvolver. Ele não é estagnado. Ele sempre está buscando. Métodos de ser melhor. Para que a sua sabedoria guie. As outras características. Não que a inteligência vá guiar. Não que a força vá guiar. Não que o seu poder econômico vá guiar. Mas que a sua sabedoria. Que a sua humildade. Guie as outras características. Que ele vai ter que adquirir. E que vai ter que desenvolver. E trabalhar. Para que elas se tornem melhores. Para que ele se torne uma pessoa melhor. E mais capacitado para ajudar a comunidade. Mas ao mesmo tempo. Ele sempre vai depender da comunidade. Porque não tem como você fazer tudo sozinho. Você tem que estar junto às pessoas. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E a liderança é quando o sábio. Ele tem a responsabilidade de guiar. A comunidade e a si mesmo. Você guia a sua vida. Assim como você guia a vida de seus semelhantes. E de seus amigos. Então é bem isso mesmo. E acaba a frase por aqui. Ela dá muito pano para a manga. Tem muito chão ainda. Mas é uma linda frase. Uma das mais bonitas. E uma das mais singelas frases de Star Wars. Que eu li até. E que eu interpretei até agora. Da série de animação de Star Wars. Realmente eu gostei bastante dessa frase. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. E até o próximo Afonismo Filosófico de Star Wars. Falows. Episódio 17 na partida mais.